A Câmara de Jacareí sediou audiência pública à apresentação dos dados relativos aos últimos quatro meses do ano passado. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e contou com a presença de membros da pasta e de vereadores, que puderam participar fazendo comentários e perguntas aos organizadores. Para a Secretaria de Junta da Saúde, o principal ponto abordado foi a volta da realização dos exames, diminuindo as filas. Para mim, a parte mais importante foi a realização dos mutirões que nós fizemos, tanto de exames, que a gente antigamente tinha uma fila de mais de ano para ressonância magnética, o ecocardiograma hoje está com uma fila de dois meses de espera, fizemos bastante catarata, O Estado já liberou mais dinheiro para a gente fazer hérnia, vesícula e catarata, que a gente já vai começar a hérnia e a vesícula. Nós nem temos guia autorizada para fazer, então nós vamos agora aumentar o número de avaliações cirúrgicas para poder aproveitar esses mutirões do Estado. A presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Jacareí destacou que as informações transmitidas pelos membros da pasta revelaram boas perspectivas ao município. Ao fazer a sua intervenção durante o evento, a vereadora cobrou da Secretaria uma melhoria em relação à distribuição dos medicamentos aos idosos. Eu falei sobre a questão dos medicamentos, que a gente entende também o quanto os idosos sofrem para buscar esses remédios controlados na farmácia central e essa descentralização, essa ideia que a gente deu, que eu dei hoje nessa audiência, é para que esses medicamentos sejam entregues com malote, não sei, cria uma estratégia para que seja entregue na UBS próxima à residência de cada usuário. Maria Amélia também abordou os tratamentos psiquiátricos realizados na cidade. De acordo com ela, é necessário que eles sejam atendidos separadamente. A questão das pessoas que têm as crises psiquiátricas, a gente sabe o transtorno, que não é o transtorno que eles queiram causar, é uma crise em que ele está e precisa ser controlada. E a gente tendo um espaço específico para isso, eu acho que a família fica mais confortável, as pessoas que estão hospitalizadas e que não são da ala psiquiátrica ficam mais confortáveis e até mesmo os pacientes de crise psiquiátricas também ficarão mais confortáveis. As sugestões e críticas dos parlamentares servem para que haja maior troca de experiências entre o Poder Legislativo e a Secretaria de Saúde, segundo Agda. Para ela, é importante que os vereadores continuem fiscalizando as movimentações da pasta. É muito bom para nós, porque às vezes aparecem casos que a gente não sabia. Eles vão procurar o vereador porque não estão achando uma porta e aí nós achamos um lugar para trabalhar. Então, normalmente, a gente anda junto com eles mesmo. E todas as sugestões que vêm, a gente marca e a gente procura dar um feedback e tentar melhorar o serviço, que é essa que é a ideia. Legenda Adriana Zanotto